Ô Fé, cabelinho na voz, Junior Nós é novinho mas é perigoso, não recomendo o meu caminho Se tu não quer se arrepender, se tu quer paz dos cria que é em dupla Atividade hoje tem bala e que o momento é de lazer Tamo de pé até dia de chuva, em cada beco o menor pesadão Ansioso pro fim de semana, fazer o que se o baile funk é a nossa distração Morador montando a barraquinha, sorrindo à toa porque sabe Mais tarde vai faturar naquele pique tem vara novinha Que só tem cara de santa, mas tão tudo afim de dar Sobe fumaça, ela já fica louca, primeiro traga e já subiu pra mente Na hora H não tem nada de boba, as pacharrosa tão experiente Mas pra frente eu vou pro baile embrasar Se Deus quiser, eu te aclarar Vou pro baile embrasar E se Deus quiser, eu te aclarar Repara meu, qual ponta trambou dando risco? Eu tô ventando, mas não perco minha postura Vara no meu faro, tão querendo crime E comentando meu volume na cintura Sou novo, sou chefe, beleza, auto-mec Recalcado deixa meu cavalo andar Mais uma garrafa porque nós merece Todo dia a dia pra comemorar Nós tamo um pelo outro Se eles querem confronto, então deixa vim Pegar o bico novo Vai ficar pegado se tentar subir Eu vou pro baile embrasar Se Deus quiser, até o dia clarear Clarear Eu vou pro baile embrasar Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser, até o dia clarear 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 Boa fé Cabelo e na voz Foi uma bagunçada Tivemos recaída mais uma vez Coração apertado Problema sério se envolver com o ex Cê sabe que eu não vou voltar Amor, já te expliquei por quê Mas se quiser pode ligar Quando você quiser me ver Só ela sabe aquele jeito de sentar gostoso Parece que tu vai mais sede pra me provocar Esse é o assunto entre a gente e a se ver de novo Eu não penso duas vezes, vou te confessar Infelizmente ainda existe mágoas do passado Acredito que o nosso caso não tem solução Agradeço esse tempo por estar do meu lado E guardamos na memória só o que foi bom Não dá mais não Acende um prazer, pede pra ficar Se for só por hoje, nega, eu nem vou reclamar Põe o colchão no chão, a vela pra brilhar Põe aquele filme que a gente nem vai terminar Só por essa noite eu vou sentir Seu corpo pela última vez Sei que você nem se importa Quando eu virar de costa Porque eu sei que vai olhar pra mim Só você sabe o que eu fiz aqui Quando a gente se encosta Parece que você gosta It's not that wide, it's not that wide Não dá mais, no No dá mais, no Não dá mais, não dá mais não É foda, tá ligado? Quando a novela começou ninguém ligava pra nós Ninguém dava moral pra nós Mas isso só alimentou minha coragem, minha vontade de vencer E olha onde nós chegou Olha aí a favela no odd Te falei que esse sufoco um dia acabaria Nós tributou dessa falta de oportunidade Consegui me to vivendo da minha correria, quem diria? Onde nós passa o perfume sala O empresário me avisou que a ligação não para Antigamente aquela mina não leva na cara Mas hoje em dia eu to comendo ela só de raiva Zazafada Vagabundo inveja meu pescoço Paragrama de ouro Meu arsenal de camisa de time Gostar de mim agora é muito fácil Mas não recordo de você no meu tempo de crise bem difícil Botei a cara igual esse mundão Humildade e disciplina com meu pé no chão Quem duvidava hoje come na palma da mão E se quiser me ver é só ligar televisão Não fica puto não Nós é mídia Respeita Respeita onde nós chegou Pau no cu de quem não acreditou Desce lágrimas De alegria Não esqueço de quem me ajudou Nós tá vivendo tudo o que sonhou TUTUTUTU.TU.TU.TU.TU,TU.TU.TU.TU.TU.TU.TU olá Meu mano, BN Bala, falou assim Ela venceu Pode ir para Quem duvida ou se fudeu Vou gritar Que a favela venceu Pode ir para Quem duvida ou se fudeu De juju na lata até que disfarça o cheiro de erva acideira do teto solar Se eu tô com um pingentão de prata, todas vampiras se atacam Se elas tão na caça, nós tá louco pra trombar O seu olhar me convidando lá pra presidencial Carburi, o meu flagrante no bolsé é o essencial Duas de ciroque, vinte do gelado Tamo preparado e hoje cê não passa mal Lá da zona norte, tô acostumado Clima de tensão, Parói já é habitual Parói já é habitual Vou falar como é que eu tava na multidiante Tava descendo a ladeira, bolando uma bomba Que muda essa porra toda ao meu redor Fazendo minha mãe de motivo de superação Quando eu me deparar que o dia é difícil Que é tão dificuldade pra previsão ficar melhor Mas nunca foi fácil, pode se acostumar Que eu tô de pé, como vários não desejavam Jogo só acaba quando o juiz apitar Advogado, tem de monte, promotor, tem um milhão Mas só tem um que realmente pode alguém julgar, mané Foi aquele que desacreditou da fé Tinha um menor que veio lá de Bagda Advogado, tem de monte, promotor, tem um milhão Mas aí, vou gritar Vai, que a favela venceu Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Cabelinho, quem duvidou se fudeu Cabelinho, quem duvidou se fudeu Cabelinho, quem duvidou se fudeu E aí, cabelinho BPG, titioca Mesma sintonia Ainda Mancha no beco pra entender e ver a verdade de perto Tô boladão, já vivi, foi a vários bagulhos Sigo abrindo o caminho, fechando com o certo Nossa tropa tá na pista fazendo barulho Mas já passamos muito sufoco E foi no pouco que aprendemos a multiplicar E a estratégia é um pelo outro Cria que é cria, não vacila e não deixa ninguém vacilar Tô na favela, tô pelo morro Onde qualquer rolé vira ronda O que eu faço pra encher meu bolso Não é da sua conta Fecha no beco pra entender o que é realidade Da dificuldade, criamos a união É um por todos e todos pela comunidade Pode vir de águia, aqui é só falcão na visão Dos criatamec, ponta a ponta nó monitorou O papo do mano procede Prioridade é o morado sempre Que a favela precisa no arquitar na linha de frente PPG de tioca, só menor de frente Dando aula de como se faz uma melhor gestão Quem tenta vai se surpreender com a recepção Na pureza tu brota tranquilo e sai tranquilão Favela parece que é, mas não é bagunça não E brecha o bico pra entender e ver a verdade de perto Tô boladão, já vivi, foi vários bagulhos Par Но pra dar um barulho, eu sigo abrindo o caro Do cerco, 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 do cerco Pra nós essa porra é comum Na hora da troca os amigos descarrega os pente Minha papi de tripeta na linha de frente Só sai remitente Vai ver o traçante do AK Ouvir a bala cantar O trem vai atropelar Comédia é melhor não tentar Vai ver o traçante do AK Ouvir a bala cantar O trem vai atropelar Comédia é melhor não tentar E brecha o bem com o pai Tentei ver a verdade desde perto Tô boladão, já vivi, foi a vários bagulhos Sigo abrindo o caminho, fechando o concerto Nossa tropa tá na pista fazendo barulho De Fidelis Cabelinho Pau Pau Vamos como essa mulher Solta essa diaba que você tá carregando essa noite Tu ama favelado, né? Então depois do baile a gente treme aquele meu barraco Tudo debaixo do chuveiro Percebo tua vontade de me dar quando eu sinto teu beijo doce Puxo teu cabelo em busca do prazer Linda Linda O jeito que tu senta ninguém senta Eu te quero mais ainda Eu te quero mais ainda Porque tu faz com a boca é sacanagem Tem magia nessa língua Nunca te contaram que a marquinha que tu tem ela estiga Ela é gostada tipo Anitta O Brasil hoje dá nosso favor Só vem que a nossa hora chegou Ela é me do BELAPA Falando a segurança Ela é da pista mas é perigosa ULA E pra mais uma vez cê já me disse queagninho de novo Pra ela nada mais importa E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro Daqui com certeza ela tem muita Certeza que hoje vai gozar Eu também me disse que só ia pegar uma vez e nunca mais parei Quem tá nessa cama esquece isso, minha linda, deixa eu só pra lá Agora volta aqui Como é que você chega, tá com o copo na minha cara e sai como não fosse nada Safada é sua amiga Esperou cê dormir pra bem tentar sentar em mim e depois pouco pra na bala Eu deveria mesmo, era ter botado forte O foda que eu te amo, essa é a sua sorte Vai lá tentar com o outro, só não lembra de mim na hora que ele perguntar Cê pode falar quem te fode Cê quer agir na raiva, mas age direito Quem que te faz gozar nunca precisou dar dinheiro Os cara preocupado com os outros vai te ver comigo Se eu ficar à vontade eu quero que eles vejam mesmo Eu tenho dois amores, sua bunda e meu amor Por isso eu fico puto de imaginar ser com o outro Bandido é assim, tocou no que nós ama Eu vou fazer ele subir, mas subir mesmo tipo Safada gostosa, do jeito que o pai gosta No baile eu fico forte, vem dançar na minha pistola Bandida pra caralho, que delícia do caralho Pede pro chefe deixar ela botar o fuzil nas costas Mas ó, não pode ir ali na minha base Já chama suas amiga que os amigo tá na bala Fala pro cabelinho, canta aquela que nós gosta Enquanto essa louca senta bem gostoso na minha vara Ela é da pista, mas é perigosa, perigosa E pra mais uma vez, cê já me disse que quer vir de novo Pra ela nada mais importa, nada importa E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro É que com certeza ela tem muita certeza que hoje vai gozar Eu também me disse que só já pegar uma vez e nunca mais parei Bota nessa cama, esquece, eu sou minha linda, deixa o som pra lá Ela é um sonho, tipo aquela atriz que passa na TV Fico imaginando coisas com você Tipo te satisfazer, te dar prazer Te convidar pra gente fumar um Beber uma taça de Royal Salud Levantar sua lingerie azul Que você comprou na zona sul e pra uma laje no alto do murro Transar ouvindo o meu álbum novo Borrar a maquiagem do seu rosto Fazer você gozar já vale muito a pena Sou povo tatuado Me deixa hipnotizado Me inspira até pra escrever um som A certeza do pecado É ver você de quatro Suas pernas tremendo de tesão Nessa noite Você no ar É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Eu quero ser sua vontade louca de se perder E o mundo esquecer Vem fazer amor Vem tocar o terror Na minha cama eu deixo mentir que me ama Cabeça pire até paralisa Eu tô na brisa Você alucina Beber sem carro Pede mais que eu dou Do topo da cidade rameira A gente sobe no topo do mar Ficar ouvindo o meu álbum novo Me pede um beijo e eu já te dou outro Distante e longe de qualquer problema É Várias noites em claro de alucinação Nós apaga a luz ao som de um proibidão Ela tá fumando um com o copo na outra mão E quando só fica nóis é a melhor sensação Nessa noite Você no ar É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Nessa noite Você no ar É tudo o que eu quero pra mim Que eu quero pra mim Cara é como eu falei pra tu mano Entendeu? O que me levou a levar pra essa vida Cara foi ver a luta da minha mãe Tá ligado meus irmão Entendeu? Sem ter o que comer Sem ter o que beber Sem ter o que beber Entendeu? Meu pai tinha abandonado a nós Entendeu? Eu tô Vendo aquilo ali Vendo aquilo ali Na burra Me levando a revolta De Querer arrumar um modo mais fácil De arrumar um dinheiro mais fácil Pelo lado mais fácil Mesmo só vendo que era um É É Ainda Eu tô Mais uma madrugada Cheio de ódio De pé no plantão No plantão Quadrada na cintura Mochila nas costas Na frequência do rádio Nota na visão Tentos Crime não é lugar pra emocionado De vez em quando a morte me cerca São várias a noite dormindo acordado Ainda mais em dia a dia Opera aqui nessa vida Nota de passagem Peço pra Deus pra ele me proteger Quem tá de fora nunca vai entender O fé Aqui comédia toma prejuízo Vacilou não vai pegar sem leme Pular do barco ou remar comigo Abraça o papo porque Não adianta nada Vim remar contra a maré Vim remar contra a maré Vacilão aqui se arrasa Vacilão se arrasa Vacilão se arrasa Porque nós temos muita fé Em Deus Em Deus Meu Deus Oh mãe Me perdoe por dar na vida errada Sei que não foi um bom filho pra senhora Sinto tanta falta do meu pai Por não estar comigo nessas horas Me aprofundei no crime muito cedo Mesmo sabendo que tinha perigo tududududududududo bolado na minha geladeira só havia água aquela cena era tão ruim eu só queria minha carteira assinada mas não deram essa chance pra mim menor juro juro que tentei e pro sistema virei ameaça na favela agora eu zoei e a diferença não atira na bala E hoje eu sou, frente do mundo, cordão de ouro Pisando fogo, uísque no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a flora que a gente treina o óleo O morador me chama de herói O Estado me chama de inimigo Diante de mão já deixo avisado Deixo avisado que o que não adianta nada Não adianta nada Vim amar contra a maré Vacilão aqui se arrasa Porque nós temos muita fé em Deus